Olá pessoal, hoje irei explicar como é que podem instalar os vossos programas no vosso computador com um pouco mais de segurança. Se és aquela pessoa que clica em seguindo-seguindo à força toda, este vídeo provavelmente é para ti. Então para teres mais segurança nas tuas instalações, eu recomendo o Unchecking. O Unchecking é um programinha que fica sempre atento nas instalações para não deixar entrar a tralha, é só instalar o programa que queres. Irei deixar o link do Unchecking na descrição deste vídeo. Então para provar que o Unchecking funciona, eu vou instalar aqui um programa que provavelmente tem mais tralhas, mas quer que eu instale. Então bora lá, vou instalar o programa, vou aqui executar como administrador, que é sempre bom. Vou clicar em português, ok. Vou clicar em seguinte, aceito. E automaticamente o Unchecking desmarcou uma opção aqui, para não instalar estas tralhas aqui. Nem sei o que é isto, babilão, não sei. E agora, basta clicar em seguinte. Seguinte, e depois instalar o programa. Eu não vou instalar, porque eu já sou instalado no meu computador e acho que não há necessidade nenhuma. O Unchecking funciona e é sempre bom ter instalado no computador, principalmente para aquelas pessoas que não tenham tanta atenção. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, subscreve o canal se quiseres e até ao próximo. Tchau!